Fala Galera, Denogueira de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazendo uma partidinha de killer, vou estar jogando Slatterface, mostrar a composição de perk de hoje Lembrando que quase todos os dias, live, primeiro link na descrição, espero vocês lá Mostrar a build de hoje? Lembre-se de mim, cada vez que eu dou um ataque básico na minha obsessão eu ganho um stack Pra cada stack a saída demora até 4 segundos a mais para ser aberta Chegando até um total de 16 segundos a mais, a saída demorará para ser aberta que o normal Murmuro Amargo, cada vez que um gerador é concluído, sobreventos num raio de 16 metros dentro do gerador As suas horas serão reveladas pra mim por 5 segundos Quando o último gerador é concluído, a hora de todos os sobreventos é revelada pra mim por 10 segundos Ninguém escapa da morte Quando o último gerador é concluído, se tiver algum totem branco no mapa, esse totem se torna de fogo E todos os sobreventos ficam expostos, até esse totem ser destruído Guardião Signário Depois que a saída já está habilitada, se eu ganchar algum sobrevivente As duas saídas serão bloqueadas pela entidade para todos os sobreventos por um total de 60 segundos Consume todas as cargas da corrente, então quando eu ativar a motosserra vai ativar todas as cargas Aumenta a duração da corrente, então aumenta a duração da motosserra E diminui ligeiramente a velocidade do golpe com a motosserra Eu ganho um stack a mais, eu ganho tipo, em vez de ser 3 eu ganho 4, então minha serra ainda vai durar ainda mais Aumenta ligeiramente o tempo de carregamento, então vai demorar mais pra ativar E diminuir a velocidade máxima do golpe, então enquanto eu estiver utilizando eu vou ser um pouco mais lento E coloquei aqui uma oferenda que dá 100% Blood Points em todas as categorias Então, partiu! Nossa, eu tô lascado Vamos lá, né? Lá vamos nós Vamos ver o que a gente consegue fazer Ainda bem que eu tenho essa build de endgame aí, vai me ajudar, porque senão tava lascado de verdade O Noedão nesse mapa vai ajudar Deixa eu já abrir todas essas portas aqui que eu ver Tem gente aqui já Pegou Caraca, o cara conseguiu voltar ali sem atingir a serra, velho, não entendi como O cara é um gênio E quase que eu não pego esse maluco, velho Opa, tentou flash, não E ele era obsessão, tinha que dar hit básico nele, isso que é o foda A garota já correu Nossa, ela... não, ela desceu Ela tá... Pô, se ela tivesse ficado ali em cima, ela tinha se matado Ela tá aqui, menina A serra dele demora pra acabar É, o bobo se tornou um killer bem forte, velho O Billy não tá tão ruim que nem era o bobo antigamente, mas não tá tão bom que nem era antes Deixa eu ver, tem gente lá Deixa eu ver, bora subir aqui e vamos chegar naqueles caras lá Tão se curando É melhor correr mesmo O girador aqui ainda tá danificado Preciso dar hit básico nesse... na obsessão Volta, Bill Batendo esse G aí, né O cara pulou O outro salvou Aqui não tem nenhuma janela pra eu pular, não? Não, não tem, né Isso que é o foda Tem umas partes do mapa que são muito fechadas na escola Se o cara não chegar até um ponto certo pra poder pular, o cara não consegue pular O cara tá rilando aqui mesmo Nem vale a pena aí, acabou de sair do gancho, eu não vou atuar lá Ah, coitado Não 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 Boa Quebra essa pala Um Steve Steve, Steve, Steve Acabaram o primeiro girador Bora pro gancho A partida tá indo bem Um gen, três ganchos Tá indo supimpa Vamos ver onde é que... O que mais que vai acontecer agora Esse girador tá benificado Essa porta eu vou quebrar Tô com a impressão que vieram salvar esse cara Falei? Sabia Eu sabia Eu sabia Nossa É, agora a chance de ela cair é grande Que pegou... Ah, mano, que mentira Não acreditei, velho Olha isso Ah, tá bom Oi, Bill Toma, hit básico Eu preciso dos teus stacks Pulou Caiu Será que a outra garota vem pra salvar? Hum, ela ia ficar ali pra salvar Obrigado Foi Vem comigo Vem comigo Vem comigo Provavelmente tem um breakable Falei Droga Vai tomar Bora, 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 bora Tô batendo esse gem Cara, tem um cara que até agora Tipo, eu não vi ele exatamente Era pra ele tá fazendo gerador Que até agora foi só um Já era pra ter competido, mas uns dois Talvez, tá ligado? Ó Esse daqui tá quase completo É o Steve Tinha que ser outro survivor Não devia ser o Steve que tá fazendo esse gem Quase completo Agora cai É, jogou bem Fez certo Nossa Se eu tivesse só mais um pouquinho Nossa A guria quebrou o cara no meio Eu não vou ir tu, Steve Só por causa que a guria te quebrou Te quebrou as duas pernas Agora eu vou matar ela Você não devia ter feito isso com teu parceiro Eu vou te ensinar que São coisas que não se fazem com os Com os teus companheiros Caraca, ela sabia o time certinho O louco Vai morrer do mesmo jeito Eu vou te ensinar que essas coisas Você não se faz com o amigo Quebra essa coisa Aqui ela morre Não tem muito o que fazer Ó, ó, ó Ameaçada Pulou Caiu, garota Sem chance Você não faz isso Com os teus amigos Nunca drop pallet Na cara deles Não Não O Steve escapou da morte Por pouco Aqui tá de boa Estão fazendo gerador aqui Ó Você que era pra estar fazendo Gain na partida toda Ih, caiu Bora pro gancho Acabar o segundo A pessoa está andando Tá Dá pra eu ter mais ou menos Noção pra onde ela vai ir Colar esse daqui Ué, cadê ela? Eu vi os astros Será que subiu? Não acredito Cara Eu vi os rastros Do Samango Salvar Tá geral por um gancho Menos essa Meg Eu acho que é Meg O resto Tá todo mundo por um gancho O Bill e o Steve Tão por um Me deu Vamos lá Ué, cadê o cara? O cara desceu mesmo, mano Gancho, 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 gancho Aqui Falta dois gen O Steve morre no próximo gancho A Meg não morre no próximo Ah, mano Os caras vão estar se escondendo Foda que se ele tiver chave É GG Fala aí Sabia Se tivesse chave Era GG No mais O vídeo de hoje era isso Obrigado que a gente ficou até aqui Deixa você gostar E até o próximo vídeo É isso aí Valeu Falou